Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu vim ensinar uma simpatia do desespero pras almas do desespero. Colocar desespero naquela pessoa que tá te devendo, colocar desespero naquele advogado, naquele juiz pra liberar o seu processo, colocar desespero naquelas pessoas que você deseja que fique desesperado, ou pra te pagar ou pra sumir da sua vida. Se não pegar uma velhinha branca, vai escrever o nome da pessoa na velhinha, tá? Vai pegar uma linha de qualquer cor que você estiver aí. Vocês vão dar 21 voltas inteiras na vela, pedindo aos espíritos de desespero pra que suma, pra que venha te pagar, pra que dá desespero, pra que libera a causa da justiça, pra que vende a casa. O seu desejo, vai pedir. Dê umas 21 voltas na vela, vocês vão pedir de novo aos espíritos de desespero e vai dar. Quebrou uma, tá vendo? Quebrei. Quebrou. Ó, 3 pedaços. Ficou. Por que 3 pedaços, pai? Pra quebrar essa pessoa 3 vezes no desespero. Fez isso? Vai do lado e fora da casa de vocês, meia noite em ponto. Acende essa vela, tá? E renova o pedido. Aos espíritos do desespero. Dê desespero pra pessoa tal, pra que aconteça tal coisa. Reza um pai nosso, um bari e vai pra dentro da sua casa. Queimou a vela, junta aquela borra e joga fora. Não queimou, no outro dia refaz. Tá? Quantas vezes eu posso usar simpatia, meu pai. Cê pode fazer a cada 21 dias uma simpatia. Faça com fé, porque cê vai conseguir. Muito axé, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.